Meninas do meu planeta, hoje nós comemoramos a conscientização do dia do Alzheimer e eu não tinha como deixar de conversar com vocês sobre isso. Infelizmente, é uma doença que está cada vez mais prevalente. Hoje em dia, temos 35 milhões de pessoas no mundo com o diagnóstico de doença de Alzheimer e as projeções são que em 2030, já seja o dobro, 2050 triplique esse valor. Tamanho e importância, né? Isso acontece muito devido ao envelhecimento e ao estilo de vida que a gente tem levado nos últimos tempos. Então, eu vou falar um pouquinho pra vocês aqui, tipo, um top 7 de coisas importantes que você deva aplicar na sua vida pra tentar afastar, diminuir a incidência, a sua chance de desenvolver uma doença de Alzheimer. Então, vamos lá. Número 1, durma bem. Durma de 6 a 7, de preferência até 8. Pelo menos, minimamente, 6 horas de noite de sono, bem dormida, a partir de 11 horas da noite. Não adianta também dormir mais tarde. Tenha uma boa noite de sono de qualidade, tá? Fundamental. Top 2. Cuide do seu intestino. Trate o seu intestino. Trate a disbiose, a impermeabilidade intestinal. Então, evite alimentos inflamatórios, alimentos tóxicos, conservantes, aromatizantes, produtos alimentícios. É comida de verdade, tá? Três. Exercício físico. Exercício físico, pelo menos 5 vezes por semana, pelo menos 30 minutos. Toda vez. Então, de 30 a 50 minutos e pelo menos 5 a 6 vezes por semana, exercício físico aeróbico. É importante pra diminuição de incidência de Alzheimer. Top 4. Terapia de reposição hormonal. Então, se você puder, faça. Tem vários estudos mostrando a ligação do aumento da incidência relacionada à queda hormonal, tanto da menopausa quanto da andropausa. Então, é muito importante. Estradiol é neuroprotetor. Progesterona é neuroprotetora. Testosterona é neuroprotetora. Então, se você puder fazer reposição hormonal, que faça. Porque isso vai diminuir a incidência de Alzheimer, tá? Top 5. Treinamento cerebral. Gente, é muito importante. Faça alguma coisa pelo seu cérebro. Estimule. 30 minutos, 3 vezes por semana. Alguma coisa. Jogo da memória, palavra cruzada, aquele sudoku. Sei lá, tem até empresas que fazem isso. Que você tem esse treinamento cerebral. Isso é muito importante. Então, capricha. Paciência, jogo de carta. Alguma coisa. Aprenda coisas novas também. Faz parte do treinamento cerebral. Aprender uma música. Tocar violão. Aprender um instrumento. Alguma coisa diferente. Aprender uma língua nova. Estimule o seu cérebro, tá? Suplementação. Vários suplementos são super neuroprotetores. É ótimo. Então, ômega 3, resveratrol, cúrcuma, coenzima Q10, magnésio. São vários tipos de suplementos que ajudam na saúde do nosso cérebro. Então, pra finalizar, o top 7. Não menos importante, se bobear, o mais difícil seria o controle de estresse. Gente, nos dias de hoje não tá fácil pra ninguém. Porém, é muito importante que você trabalhe essa sua reação ao estresse. Yoga, meditação, ou terapia. Alguma coisa vocês têm que fazer pra poder filtrar esse estresse. E o estresse não gerar um estresse realmente importante na gente, né? Então, cuide do cérebro. Porque a gente consegue minimizar, diminuir a incidência de Alzheimer, tá? Se liga nisso. Então, fica a dica. Um beijo no coração de vocês.